E hoje nós iremos falar sobre os top 5 melhores perfumes para casa e ambientes. Quer ter a sua casa, o seu escritório bem cheiroso e receber muitos elogios? Assista esse vídeo e saiba tudo sobre esse tema. Então sem mais delongas, roda a vinheta aí papai! Se você é apaixonado por perfumes importados e nacionais, não perca mais tempo, aperte o botão gostei, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Não esquece de apertar para receber todas as notificações. Me segue também nas redes sociais, quem me segue lá estava ligado em alguns bastidores e spoilers do que ia rolar aqui hoje. Sem falar que lá também sempre tem sorteios exclusivos e muita coisa legal. Bom pessoal, eu fiz uma seleção aqui de perfumes que são específicos para casa e ambientes, tá? Com exceção de um perfume aqui, que apesar de não ser específico para isso, eu coloquei também nessa lista porque eu acho que combina também, além de ser para o corpo, ele combina também para ambiente. Eu vou explicar por que ao longo do vídeo, tá? Bom, o importante é o seguinte, sabe quando a gente está andando no shopping, eu tenho como referência aqui em São Paulo, por exemplo, o shopping Morumbi, quando a gente passa no corredor e vem aquele cheiro que sai das lojas, que é um cheiro assim que te deixa maluco, que você sente, né? E dá aquela sensação de prazer maravilhosa que te instiga até a entrar ou pelo menos olhar para a vitrine da loja. Bom, tem alguns cheiros que eu vou falar aqui hoje que são feitos para ambiente. Então eles têm uma proposta acolhedora, uma proposta que abraça, que acalma, que estimula, tem vários cheiros que são perfeitos e feitos, né? Para ambientes, seja casa ou escritório. Como complemento, você pode também utilizar esses cheiros para borrifar nas suas cortinas de casa, em, por exemplo, roupa de cama, ou se não, no seu armário, né? Nas suas roupas, caso você queira perfumar o armário, enfim. Olha, realmente são cheiros maravilhosos. Eu trouxe cinco cheiros que eu gosto muito, para mim, os melhores cheiros para utilizar em ambiente. Quero começar falando do perfume verde que te quero, da marca Segredos de Perfumaria. Eu realmente sou apaixonado por essa marca. Ela é feita com muito carinho pela Jenny Soares, que é uma perfumista muito conceituada, para quem não conhece, veja mais sobre ela no Instagram, né, da Segredos de Perfumaria. Tem um pouquinho lá de alguns trabalhos que ela faz que são realmente incríveis. Bom, o verde que te quero, eu trouxe algumas fitinhas para a gente sentir junto aqui, e eu poder falar um pouquinho junto para vocês sobre esses cheirinhos aqui. Bom, o verde que te quero, uau! Cara, é muito, muito gostoso. Como o nome já diz, verde que te quero. É um cheiro, de fato, que remete a coisas verdes. Para mim, me remete muito a grama cortada, a plantas. Ele tem um cheiro bem clorofilado, tá? Que remete mesmo quando você pega uma planta na mão, quando você faz assim, ó, e tritura uma folha na mão, fica aquele cheirinho de planta, de folha. Ou se não, quando você puxa a grama do chão e vem um pouco daquele cheiro meio enraizado, meio amargo. Sabe, cheiro clorofilado de planta? É muito isso que você vai sentir aqui. E esse cheiro no seu ambiente, na sua casa, dá uma sensação de conforto, de bem-estar, muito, muito agradável. Além de notas verdes, ele tem também lima, pera, capim-limão, que é uma delícia. Tem também hortelã e cedro, tá? Então é um cheiro que eu gosto de utilizar, assim, em climas amenos ou climas um pouco mais quentes. É um cheiro que me traz, assim, frescor, que relaxa bastante. E também eu acho ele estimulante, tá? Por conta também do hortelã, né? Esse toque levemente mentolado que ele tem é bem energizante e bem verdinho, tá bom? Gosto bastante dele. É a nossa quinta posição. Eu organizei aqui por cheiros que eu gosto mais ou que eu uso mais na minha casa ou se não aqui no escritório. Bom, na quarta posição, temos também da marca Segredos de Perfumaria, o perfume Sakura. Vou borrifar ele aqui pra gente falar um pouquinho. Ó, é legal você ver, esse daqui vem 250ml, por exemplo. Ele tem um borrifador muito potente. Dá uma olhada, ó. Vocês viram que é um jato realmente muito forte. E é legal porque você consegue alcançar lugares mais altos, de repente uma cortina, né? E espirrar um pouco mais de longe, assim, né? Pra conseguir pegar uma área maior quando você borrifar. Uau! Cara, esse Sakura realmente é incrível. É um cheiro que tem uma inspiração um pouco mais, assim, oriental, né? E ele me remete bastante a um perfume que eu adoro, que é o ICM-Aki. É, não é igual o cheiro, não é o clone, mas ele tem alguma coisa que me recorda, que me lembra bastante de ICM-Aki. O que a gente tem aqui de notas, né? Fresia, sálvia, violeta, madeiras brancas e musgo. É, mas eu sinto bastante, assim, aqui, ó. Esse toque floral. Eu sinto bastante aqui a folha de violeta, dando um toque levemente atalcado na fragrância. Sinto bastante também essa vibe amadeirada, né? Uma vibe um pouco mais denso, um pouco mais carregada. Bastante sálvia, dando um toque aromático também. Bom, e esse perfume é interessante porque ele tem uma vibe que remete muito a cheiro de riqueza. Lembra que eu falei pra vocês do lance de você andar no shopping e sentir o cheiro de uma loja que te atrai? Ele tem muito, muito essa vibe. Eu gosto de usar ele quando eu recebo visitas em casa, né? Então, quando eu vou receber alguns amigos, dou uma borrifadinha, assim, por cima, né? No sofá, nas cortinas, dou algumas borrifadas. E a casa tá com aquele cheiro, assim, aconchegante, acolhedor. E muito, muito cheiro de elegância, de riqueza. Realmente passa uma sensação incrível. E é legal que quando a gente borrifa isso em casa e você recebe visita, elogios, assim, são certeiros, né? Seus amigos vão chegar em casa e com certeza vão elogiar. Ou o seu trabalho, né? Assim, pra quem, por exemplo, trabalha em escritório. Vamos supor, escritórios médicos, né? Doutores, psicólogos. Esse aqui, o Sakura, é um perfume incrível pra escritório médico. Porque ele tem uma vibe floral mais branca, uma vibe mais aromática, um amadeirado um pouco, assim, que passa segurança, mas ele tem um toque de frescor ao mesmo tempo. Esse perfume é incrível, o Sakura, pra escritórios médicos, né? Pra consultórios, ou se não, escritórios de advogacia, ou de telemarketing, enfim, seja qual for o ramo, tá? Muito legal. Bom, agora um perfume que eu considero um dos meus preferidos. Eu fiz um top aqui, né? Selecionei mais perfumes da Cereda de Perfumaria. E por que eu trouxe essa marca pra vocês? Porque é a marca que eu mais gosto de perfumes pra ambiente, tá? Então, os cinco perfumes que a gente vai falar aqui são da Cereda de Perfumaria. E pra mim, hoje, é a melhor marca disparado de perfumes pra ambiente. A gente consegue ter aqui uma qualidade, né? De desempenho, de fixação, de projeção dos perfumes. E cheiros exclusivos, que não imitam, assim, perfumes importados. O único que parece alguma coisa é o Sakura, que remete um pouco ao Issey Miyake, mas os demais são exclusivos. Então, você não vai ter um perfume que as pessoas vão achar que você borrifou. Uma fragrância comum. São cheiros diferenciados e cheiros, assim, pensados realmente pra ambientes. Tem cheiro de ambiente. E é engraçado, porque tem perfume que tem cheiro de perfume que a gente usa com propostas mais até sedutoras ou frescas e tal. E tem cheiro que é cheiro de ambiente, cara. É engraçado. Eu não sei nem explicar isso, tá no subconsciente, mas realmente faz sentido. Esses perfumes são pensados pra ser utilizados em ambientes. E, inclusive, pra quem quiser conhecer mais, eu vou deixar passando aqui no rodapé do vídeo o endereço certinho da loja pra que você possa conhecer e comprar as fragrâncias que são realmente incríveis. E tem também um cupom aqui do canal que dá um desconto bem bacana. Tá aqui no rodapé do vídeo, beleza? Bom, agora sim. Esses três que eu separei aqui, qualquer um deles poderia ser o primeiro e qualquer um deles poderia ser o terceiro. Eu diria pra vocês que eu gosto de maneira igual dos três. Mas hoje, nesse dia que eu gravei o vídeo, eu decidi selecionar dessa forma. Não significa que se eu gravasse amanhã seria a mesma ordem. Eu gosto dos três de maneira igual, tá? Bom, em terceira posição, então, Fico de Passione, galera. Esse cheiro é simplesmente surreal. O perfume Fico de Passione, como vocês já imaginaram aí, ó, o borrifador aqui, realmente incrível. Uau! Cara, ele tem um cheiro de figo, de folha de figo e da fruta de figo, que é maravilhoso. É um cheiro incrível. Um cheiro... simplesmente encantador. E esse cheiro me remete ao inverno, a uma lareira, sabe? A madeirinha pegando fogo na lareira, uma coisa aconchegante, aquele sofá de couro, aquela casa com tons mais amarelados, luz de velas, né? Ele tem um cheiro que me remete um pouco mais a inverno, a um cobertor, assim, nas pernas, no sofá, uma coisa mais acolhedora, sabe? Ele tem um cheiro mais intenso, mais acolhedor. E a folha de figo, né? E também a fruta de figo, são predominantes aqui nesse cheiro. Ele é realmente incrível mesmo. Ele tem também aqui a nota de patchouli, que ela aparece um pouco depois, na evolução, que dá uma pegada mais densa, um pouco mais, né, intensa nesse perfume também. É realmente incrível. Eu recomendo pra vocês. Bom, agora eu trouxe aqui dois perfumes, né? E um deles não é especificamente um perfume pra ambiente. Ele é um perfume de corpo, da linha da Segredos de Perfumaria, que eu uso assim, ó. Ó. Eu sento o dedo no borrifador, porque eu sou completamente viciado nesse cheiro. É o perfume Lavanda Mille. Só que eu também, eu sou tão apaixonado, que eu adoro usar esse cheiro na minha casa. A nota de Lavanda é uma das notas que eu mais amo de forma geral na perfumaria. É uma nota que eu sou completamente apaixonado. E aqui eu tenho uma das melhores lavandas da minha coleção, seja perfume importado nacional, até mesmo perfumaria de nicho. Eu tenho uma lavanda perfeita aqui. Com certeza vai ficar entre as três melhores lavandas da minha coleção. E esse é um cheiro que eu gosto de pôr em tudo. Em mim, na minha casa, no meu escritório. É um cheiro que eu amo, que eu gosto de sentir que eu sou viciado. E por esse motivo, ele está aqui no top. Não que seja um perfume específico pra ambiente, mas eu gosto tanto que eu adoro borrifar em toda a minha casa, no meu quarto, na sala. E esse é um cheiro completamente acolhedor. A lavanda tem uma vibe que remete à roupa limpa, a coisas brancas, a coisas leves e cleans. E é um cheiro que abraça, que conforta. Eu sou completamente viciado por lavanda. E com certeza ela teria que estar aqui nesse top, tá? E a primeira posição é o meu cheiro preferido das linhas. Na verdade, como eu falei pra vocês, os meus três aqui são preferidos. Aí eu vou variando de acordo com a semana, com o dia e tal. Mas atualmente esse cheiro é o que eu mais tenho usado pro meu ambiente, tá? E detalhe, esse perfume aqui foi o cheiro do meu casamento no dia 24 de outubro de 2018, o dia mais importante da minha vida, né? Cara, esse cheiro foi o cheiro que todo o meu casamento cheirava. A Jenny é uma amiga muito especial e no dia ela mandou uma pessoa pra borrifar esse perfume em todo o buffet. Ela borrifou assim, tinha uns sachês perfumados nas mesas que exalavam o cheiro. Na igreja que eu casei foi borrifado. Cara, foi simplesmente incrível e toda vez que eu sinto esse cheiro eu sou transportado pra esse dia especial que foi o dia do meu casamento. Eu vou até borrifar ele aqui de novo pra relembrar um pouquinho. Vamos lá. Uau! Que delícia! Cara, como é bom reviver momentos. E o perfume, assim como uma fotografia, consegue transportar a um universo de não importa quanto tempo faz, meses, dias, anos, né? O perfume tem esse poder de estar diretamente ligado às memórias de nosso cérebro e através do cheiro te transportar, né? Pras lembranças que a gente tem. Cara, quando eu sinto cheiro é realmente incrível. Me remete na hora ao dia do meu casamento. E esse perfume aqui, ele tem uma nota de âmbar muito intensa, ele tem sândalo, ele tem também lavanda. Cara, é simplesmente incrível. Ele é um perfume um pouco mais robusto, um pouquinho mais sensual, mais ambarado, mais adocicado. Cara, é uma fragrância incrível, cativante, que transparece paixão, sedução. É realmente incrível. É um perfume muito legal pra borrifar em casa pra um dia romântico, pra um dia especial, né? Então, assim, por isso que eu te falei que eu usei no meu casamento, que foi realmente um dia romântico, um dia especial. E aí eu borrifei em todos os lugares pra ter esse clima romântico no evento mais importante da minha vida. E quando eu quero, assim, né, criar um clima especial na minha casa, com a minha esposa, eu ainda uso essa fragrância maravilhosa. Gente, essa foi a minha lista de perfumes incríveis que eu adoro pra casa e ambientes. Bom, convido você, mais uma vez, a conhecer a página da Jenny. É, aqui tem um cartãozinho, né, no perfume que tem aqui o site dela, que eu tô deixando pra vocês aqui embaixo no rodapé, o Facebook, o Instagram também. Ela realmente faz perfumes incríveis e muito caprichados, né? Quero te convidar a conhecer essa marca maravilhosa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Valeu!